Olha só, gente, uma mãe está à procura do filho que sumiu deixando apenas um bilhete para a namorada. Um caso misterioso que envolve a Nora e a própria filha. Entenda na reportagem do Israel Espínola. Essa é Rosimeire Jacinto de Oliveira. Ela está à procura do filho, Matheus de Oliveira, de 27 anos, que está desaparecido há mais de uma semana. Os dias desta mãe se resumem em ficar olhando o celular e as redes sociais na busca de informação do filho. O desaparecimento ocorreu no dia 21 de novembro, em uma terça-feira. De lá para cá, a mãe conta que não obteve informações do paradeiro do filho. Matheus morava com a namorada e junto eles vendiam doces pelas redes sociais. Inclusive, no dia do desaparecimento, foi a namorada que informou a dona Rosimeire. Foi a namorada dele que veio até a minha residência dizer que meu filho tinha desaparecido. Ela fez uma ligação para mim, mas como eu estava cuidando dos afazers para ir para o curso, aí ela me ligou desesperada dizendo que meu filho tinha desaparecido. Aí ela veio até a minha casa dizendo que meu filho tinha desaparecido e deixou somente um bilhete para ela. O bilhete dizia, Angelita, fui procurar ajuda e em breve eu volto, assim que me tornar um homem. Dona Rosimeire estranha toda essa situação porque na véspera do feriado de 15 de novembro, esteve com o filho e ele não reclamou de nada. Foi dia 13, numa segunda-feira. E aí no domingo ainda liguei para ele, ainda conversei com ele, perguntei para ele se estava tudo bem. Ele me ligou e disse que sim. E aí quando foi na terça-feira, com as coisas para fazer, e quando foi na terça-feira ela chegou aqui em casa dizendo que meu filho tinha sumido. Dona Rosimeire diz estar intrigada e supõe que tanto a Nora quanto a filha dela estão escondendo o verdadeiro paradeiro do Matheus. Inclusive, as duas pediram que a mãe parasse de procurar pelo filho. Então, isso eu não sei. Até então eu não tenho notícias dele. Quem tem são as duas. Eu não tenho notícias dele. Eu não tenho contato com ele. Quem tem são elas. Então eu não tenho nenhuma informação. É ela que passa para mim. Então por isso que eu fico preocupada, porque é meu filho. Então, no caso, eu como mãe eu preciso de notícias dele. Então eu não entendo por que dessa privação de não dizer a clareza o que aconteceu, o que está acontecendo, o que realmente aconteceu com ele. A nossa equipe de reportagem foi até o local de trabalho da irmã do Matheus para ouvir a versão dela sobre o desaparecimento do rapaz. E por que ela, junto com a cunhada, estariam escondendo da mãe o que realmente está ocorrendo com o Matheus. A irmã do Matheus não quis gravar a entrevista, mas aceitou conversar com a nossa equipe de reportagem. Ela nos informou que o último contato feito com o irmão foi na noite de domingo. Ele estaria em uma cidade do interior do estado de São Paulo, chamado Ibitinga, e que estaria em um albergue. Nós procuramos a residência onde ele convivia com a namorada, mas não conseguimos encontrá-la. No endereço em que ele residia com a namorada, ninguém quis comentar sobre o assunto. Nas redes sociais da irmã e da namorada, publicaram que o Matheus apareceu e que está tudo bem. Mas por que o Matheus não ligou para a mãe com quem tinha um bom relacionamento? Desesperada, a mãe clama por notícias do filho. É duro, porque eu ligava de vez em quando para ele, eu falava, perguntava, amor, está tudo bem? Ele sempre falava para mim que estava tudo bem. Aí do nada a pessoa chega assim e fala que o meu filho sumiu. Eu não estou dormindo direito, eu não estou comendo. É difícil, você entendeu? Porque é assim, a gente liga para ter notícia, filho, você está tudo bem? Está tudo bem, gente. Só que eu não tenho notícias dele, eu não sei onde ele está, entendeu? Então é difícil. Às vezes qualquer barulho que eu escuto, eu posso, às vezes, pensar, é meu filho que chegou, é meu filho que vai chegar. Às vezes uma ligação, um toque do telefone que você ouve alguém ligando, alguém falando, às vezes você pensa que é notícias dele. Até agora eu não tenho notícia dele. Quem tem notícia dele é a minha filha e a menina que morava com ele. Eu não tenho. O desaparecimento do Matheus foi registrado na primeira delegacia de polícia civil de Três Lagoas, que investigará o caso, como explica o delegado regional, Ailton Pereira. Ela tem que comunicar todas as redes que tem essa pessoa desaparecida e, a partir daí, existe uma troca de informação. É importante, por isso que eu falei que é importante levar uma fotografia, ajuda muito. E, em caso de alguma ocorrência envolvendo essa pessoa em outro município, em outro estado, nós, aí, a sede onde foi registrado o boletim de ocorrência, somos comunicados. E, em caso de alguma ocorrência, somos comunicados,